Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música para sempre, na versão do cantor Fernandinho, na tonalidade de Ré Maior, versão original em Dó Maior, só que esse tutorial é em Ré Maior, porque ele é um tutorial patrocinado pelo Ed Carlos, é o pai da Lívia, minha aluna, Lívia tem 11 anos de idade, e ela precisa tocar esse louvor aqui em Ré Maior, então eles estão patrocinando esse tutorial, um abraço para você, Ed Carlos, um abraço para você, Lívia, espero que dê tudo certo, tá? Se você precisa de um tutorial assim, entre em contato comigo, o DDD11957878951, que eu te explico como é que funciona, ok? Bom, vamos lá, tá? A música, como eu falei, está em Ré Maior, introdução, Ré Maior, Lá Maior, Si Menor e Sol Maior, ok? Tem aqui uma melodia na introdução, ela vai ser feita aqui, vamos pegar ela, então, ó, os baixos aqui, tá? Ré, Lá, Si Menor e Sol, sobre o Ré, você vai fazer aqui, ó, ok? De novo, ó, Dó Sustenido, Ré, Fá Sustenido, aí cai no Dó Sustenido aqui, junto com Lá na mão esquerda, agora no Si Menor, você vai fazer de novo, Dó Sustenido, Ré, Fá Sustenido, cai no Sol, só isso aqui é a introdução, tá? Vou fazer uma vez devagar, ok? É isso aqui a introdução, tá? Feita a introdução, a gente entra na parte cantada, tá? Fica até o final desse tutorial, que eu vou passar uns dedilhados bem legais aí para você tocar essa música, ok? Por enquanto eu vou só tocar os acordes. Na mesma sequência, Ré, Lá Maior, Si Menor e Sol, entra cantando. O universo chora, o Sol se apagou, ali estava morto, o Salvador, seu corpo lá na cruz, mesma sequência, Ré, Lá, Si Menor e Sol, tá? Seu corpo, cadê? Ré, né? Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado, ele levou. Volta para a introdução, Continua nos quatro acordes, Deus Pai o abandonou, cessou o seu respirar, em trevas, eu encontro o meu filho, beleza? A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas, vencido foi, Ré de novo, a terra estremeceu lá, o sepulcro se abriu, o Si Menor, né? E nada vencerá a Sol, tá? Seu grande amor, agora é um ré com fácil tenido, ó morte, onde está Sol, Sol não, desculpa, Lá, né? O rei ressuscitou, Si Menor, e ele, ele venceu para sempre, Sol, beleza? Aí, na mesma sequência de acordes, Ré para sempre, exaltado, É, Lá, Si Menor, para sempre, Adorado, Sol, Ré, Ré de novo, para sempre, ele vive, Lá, ressuscitou, Si Menor, ressuscitou, Sol, ok? Daqui volta, né? A terra estremeceu, para sempre, faz a introdução, e vai para a parte do Cantamos Aleluia, tal, todo numa adiantada, para poder passar os dedilhados. No Cantamos Aleluia, vai ser Ré, Cantamos Aleluia, Lá, Cantamos Aleluia, Si Menor, Cantamos Aleluia, O Cordeiro venceu, Isso aqui está cinco vezes, você vai fazer, Cantamos Aleluia, Cantamos Aleluia, Cantamos Aleluia, O Cordeiro venceu, na sexta vez, você vai tocar Ré com Fá Sustenido, Cantamos Aleluia, Lá, Cantamos Aleluia, Mi Menor, Cantamos Aleluia, E daqui entra no Pra Sempre, Pra Sempre exaltado, Pra Sempre adorado, Super fácil de tocar, agora a gente vai para os dedilhados, então vamos lá, eu vou passar aqui uma ideia para vocês, que eu passo lá dentro do meu curso de Worship, ok? Qual que é? Para esse estilo aqui, eu estou usando o Piano e Pad, né? Esse piano aqui é o Royal 3D da Nord, mais o Pad, ele está na Livraria Classic Pianos, o link está aí na descrição, ok? O curso de Worship também está na descrição. Como que eu vou passar para vocês a ideia? Você vai pegar aqui, Lá, Ré, Lá, beleza? Só isso aqui. Na mão esquerda, você vai fazer os baixos dos acordes, ó. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto, salvador, beleza? Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado, o peso do pecado ele levou, ok? Então, ó, você só vai... Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? O que eu fiz? Eu mantenho, tá? Essas três notas aqui, ó, e com a mão esquerda, eu faço só os baixos, ó, Ré, maior, né? Lá maior, só os baixos, ó, Si menor, Sol maior, ó. Se for aquela parte lá, é... Cadê a terra estremeceu? Mesma coisa, ó. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ré com Fá sustenido, ó. Ó morte, onde estás? Lá, o rei ressuscitou, o Si menor, ele venceu pra sempre, Sol, ok? Daria pra levar a música toda assim, pra sempre, exaltado, é... pra sempre, adorar. Aqui eu tô fazendo o baixo oitavado, tá? Mas pode ser aqui, ok? Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é na parte do a terra estremeceu, a gente mudar o dedilhado, então a gente leva aqui, tá? Até aquela parte, cadê? A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das travas, vencido, foram. Aqui a gente muda pra esse dedilhado aqui, eu vou passar pra vocês, tá? Então, ó, sobre o Ré, eu pego aqui, terça de Ré e tônica de Ré, faço o teninho de Ré, tá vendo? Então, ó, todo o poder das trevas, vencido, foi, a terra estremeceu, olha, aqui a gente pega aqui, o sepulcro se abriu, eu vou tocar primeiro pra você ver, quem será, se o grande amor, a morte nunca está, o rei ressuscitou, tá vendo? Venceu pra sempre, até aqui. Vamos pegar? Sobre o Ré, você vai fazer aqui, tá? Quatro vezes, ó, 1, 2, e, 3, e, 4, e, sobre o Lá, você vai fazer aqui, ó, quinta e terça, tá? Então, ó, 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, sobre o Si menor, você vai fazer aqui, ó, tá? Então, 1, 2, e, 3, e, 4, e, sobre o Sol, você vai fazer aqui, ó, 4 vezes também, tá? Vai ficar aqui, ó, 1, 2, e, 3, e, 4, e, 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 3, e, 4, e, 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 no Ré com Fá sustenido, tá vendo? Você vai mudar o baixo aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa do Ré, ó, Ló Morte, tá vendo? E, 2, Ló Morte, onde estás? Ok? Vai pro Lá. Tá vendo? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Ok? O que que você pode fazer? Você pode agora usar isso aqui no Pra Sempre, tá? Pra Sempre, Exaltado é, Pra Sempre, Adorado é, Ok? Você pode usar o outro aqui, né? Pra Sempre, Você começa a ter opções de dedilhado, tá? A última opção que eu vou te passar é a terça-oitavada, já pra parte do Pra Sempre, tá? Então, ó, Pra Sempre, Exaltado é, Pra Sempre, Beleza? Aí, aqui eu peguei aqui, se achou que ficou grave, vem pra cá, ó, tá? Então, é o Ré e a terça-oitavada, tá vendo? O Lá e a terça-oitavada, o Lá e a terça-oitavada, o Lá e a terça-oitavada, sol e a terça-oitavada, beleza? Isso aqui tem tudo no curso de worship que tá aí na descrição, tá? Então, ó, é ó, Sol, um, e, dois, e, três, e, quatro, e, beleza? Deixa eu ver o que mais, é isso aí, tá? Lembrando, tá, que tem a minha apostila com 50 louvores cifrados aí na descrição, ok? Custa apenas 15 reais, essa apostila além de ter os louvores, tem os acordes, diagrama, tudo bonitinho, vai te ajudar bastante a tocar, ok? Link do meu curso VIP na descrição, tá bom? E também link do nosso grupo no WhatsApp aí do canal, ok? Também na descrição, tá? Então, se você quer suporte, se você precisa de avaliações, tirar dúvidas, entra lá no curso VIP, link na descrição. Se você quer apenas as técnicas de worship, link na descrição. Se você quer esse piano que eu tô usando aqui, link na descrição, beleza? É isso aí, gente. Um abraço, espero que a Lívia consiga tocar esse louvor e dê tudo certo, tá? Outra coisa, a cifra dessa música tá na descrição aí pra vocês, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, hein? Tchau!